Essa história agora também é boa, hein? Atriz Julia Lemertz, grande atriz, eu acho que é a primeira vez que ela fala sobre o vídeo que vazou do ex-marido Alexandre Borges na companhia de travestis. E ela fala também sobre o fim do casamento com o ator famoso. Com certeza. Em 2016 que aconteceu isso, né? Com o ator Alexandre Borges. Ele foi filmado numa festa íntima, acompanhado de várias mulheres. E também, na época, a presença de duas transexuais na gravação. Entendeu? Diversos comentários. Inclusive preconceituosos nas redes sociais, né, Gotino? A divulgação do vídeo causou muita polêmica. O nome do Alexandre Borges virou destaque na mídia e nas redes sociais. E a Julia Lemertz, pela primeira vez, se posicionou. E ela deu uma entrevista e disse que achou uma sacanagem. Quantas coisas ela fez quando era jovem. Imagina se tivesse alguém na minha cola. E é verdade, né? Quando a gente é jovem, a gente é pronta, a gente faz, a gente se diverte. A gente vive a vida. Imagina se em cada momento desse alguém fosse lá e flagrasse. Complicado, né? E ela declarou que achou infame o que aconteceu com o Alexandre Borges, que é pai do filho dela, o Miguel, de 21 anos. E ainda falou do casamento também. Ela que foi casada por 22 anos, de 93 a 2015. É uma vida, né, gente? E eles estão separados já há quase uma década, mas ela disse que ainda ela não superou o fim da relação. Mas não o fim, sabe? O relacionamento de 22 anos ter terminado. Porque é uma vida. A pessoa, ela vive e teve um impacto muito grande na vida dela. Segundo a atriz. Ainda está processando a situação, o término. E ele, agora na pandemia, ele veio morar em Santos, ficou ao lado da mãe e ele ia fazer as coisas. Ele se apaixonou pelas redes sociais, ele contava um pouquinho da vida dele, se deparava com as pessoas na rua, trocava ideia. E ele mostrou ser um cara bem bacana, uma pessoa muito humana, um cara muito legal. Parava para ajudar pessoas na rua, né? Ele conseguiu mostrar um pouco disso no meio dessa pandemia, dessa loucura que a gente viveu nesses últimos anos e ainda está passando por isso. Com certeza. Assim como muitos outros, ele se reinventou na pandemia, né, gente? E ele é um cara super gente boa. Não conheço pessoalmente, não sei se você conhece. Não conheço. Mas pelo menos ele passa isso, né? É. Se é uma pessoa humana, como tu disse. Agora, 22 anos de casamento, hein? Olha só, a Julia Lemertz e o grande ator. Esse cara, ele já fez grandes papéis na televisão, né? Muito bacana.